Ei, você aí, você mesmo? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreve aí, ó. João Moreno Mariano vai estar aqui sempre cantando pra você aí. É isso aí. E essa moda aqui, eu sempre quis regravar essa música aqui. E essa moda é boa, do Jean Giovanni, nossos grandes amigos. Quando eu era pequeno, novinho, eu escutava o Jean Giovanni cantar essa música. Vamos ver se sai, vai lá. Quando você chegou em minha vida, tudo era diferente. Não falava em despedida e me amava loucamente. Hoje, porém, felizmente vejo O nosso amor se desfazendo Em cada abraço, em cada beijo Eu sinto que estou te perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim? Não me diga que eu adeus Eu não quero o nosso fim Não se entregue à ilusão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E sofoca essa paixão No aconchego dos meus braços Segura que a moda é boa Se inscreva no nosso canal Ative as notificações E siga o João Moreno e Mariano No Instagram e no Facebook É isso aí. Estamos juntos.